Pessoal, hoje nós vamos falar na recuperação, então, da equação de segundo grau, completando um quadrado. Observa a nossa equação, x² mais 4x mais 3 igual a zero. x² é um quadrado, com 3 não é um quadrado. Vamos ter que completar isso daqui. Então, vamos ver no desenho como que fica. O x², x vezes x, dois retângulos de 2 vezes x, e aí nós temos três espaços aqui. E falta completar, então, o quarto valor para fazer um quadrado perfeito. E assim nós temos, então, x² mais 4x mais 3, mais 1, igual a 1. Fazendo, então, a fatoração, x mais 2 ao quadrado é igual a 1. Aí nós vamos extrair a raiz quadrada aqui e fica assim, x mais 2 é igual a mais ou menos 1. x1 é igual a 1, ou o x2 é igual a menos 3. Temos, assim, os dois valores possíveis para o x.